O meu curso é um dia, o meu nome é um nome, a cantar escondido, e o mundo muito fora, o meu nome é santo, o meu nome é um nome, a cantar escondido, e o meu coração é um Jesus. Gente, eu tô muito lindo Uma coisa com certeza Não há encheio mais por mirar Nunca é nossa riqueza O mundo não te envolve O mundo não te nasce Deixe na minha raiz O tempo é minha vida Que eu não te envolve Acata é meu vivo E o mundo não te envolve A cruz do passado Que eu não te envolve Acata é meu vivo E o mundo não te envolve O mundo não te envolve Lindo Viva o final Viva as nossas instituições Viva a medeia Sou eu do ar, foda Lindo Viva o final A cantar é seu ritmo Eu vou com o meu foda Quando me achar Viva o final A cantar é seu ritmo Eu vou com o meu foda O rei de meu cuidado De mão em mão A cantar é seu ritmo Eu vou com o meu foda Quando me achar De mão em mão A cantar é seu ritmo E é como uma sensação O rei de meu foda 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 A liceia E o rumo de Jesus O rei de meu foda A cantar é seu ritmo E me confundir, me confundir, me convidar Como eu não sei, um pouco de orgulho de vocês Que vai comigo, que deixa muito, muito